E aí a chegada, vem o Eki Gonzalez, bateu de longe de Giolo, entrou, é gol! Eki Gonzalez, o argentino, ex-jogador do Fluminense! Movimenta a tabelinha com o Gonzalez, olha o Barcos na cara do gol, bateu, é gol! Pernambarcos faz um gol decisivo para a Liga Deportiva Universitária de Quito.